Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Tenho notícia do Vitória e notícias importantes. O elenco do Vitória já se representou no Barradão para a temporada 2022. Comissão técnica, jogadores, preparadores físicos. Então o elenco do Vitória para 2022 já se representou no Barradão. Só que três atletas não se representou. Jadisson não apareceu, o novo reforço Jadisson não apareceu, Alemão e Pabro. Esses três jogadores não apareceu para se apresentar no Barradão. Só que a imprensa fala que esses jogadores vão aparecer agora de tarde, vão se apresentar agora de tarde. Mas o Vitória contratou 14 jogadores. O presidente Fábio Mota falou e cumpriu. O Vitória contratou 14 jogadores. Só que o presidente Fábio Mota falou que está atrás de um goleiro experiente para a disputa da Série C. Aí eu pergunto a vocês, quantos jogadores o Vitória ainda precisa contratar para 2022? Para mim, para mim, o Vitória precisa contratar para 2022 um goleiro, um goleiro experiente, porque quando o Lucas Arcanjo não poder jogar, tem um goleiro reserva à altura de Lucas Arcanjo. O Vitória também precisa contratar um goleiro, porque o Alassi vai sair. O Vitória só tem o zagueiro Matheus Moraes, o zagueiro Alessu Cassiano e Everton Páscoa. Então, o Vitória precisa contratar mais um meia, um meia de armação, um meia de criação. Então, o Vitória precisa contratar mais um meia, para mim, o Vitória precisa contratar um atacante. Falando em atacante, Samuel está à espera do visto. Então, quando Samuel tirar o visto, Samuel viaja para o Japão. Então, Samuel já está quase vendido por time japonês. Só farta tirar o visto para Samuel e jogar no Japão. Então, se o Vitória vender Samuel, vender David, então o Vitória precisa contratar um atacante, um atacante goleador, que consiga fazer bastante gol. Ah, mas o Vitória tem 37 anos. O Vitória tem Roberto, mas o Roberto tem 35. O Vitória precisa de um atacante de 30 anos, um atacante goleador, que sabe fazer gol, tipo o Quirino, Diego Quirino. Então, Diego Quirino tem 28 anos e marcou 13 gols na Série C. E o time do Ipiranga era um time ruim, mas Diego Quirino conseguiu marcar 13 gols na Série C. Então, para mim, o Vitória precisa de um goleiro, o Vitória precisa de um zagueiro, de um meia e de um atacante. E, para mim, o Vitória precisa contratar mais 4 jogadores. O Vitória, contratando mais 4 jogadores, o Vitória está com seu elenco pronto para a disputa do Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Qual seria a temporada perfeita para o Esporte Clube Vitória? Ser campeão baiano e garantir vaga na fase de grupo da Copa do Nordeste? Na Copa do Brasil, chegam às oitavas, seria perfeito, mas pelo menos na Copa do Brasil, chegar a uma terceira fase. E na Série C, nem se fala campeão da Série C e retornar à Série B. Então, esses são os objetivos do Esporte Clube Vitória. Campeão baiano, chegar a uma terceira fase de Copa do Brasil e campeão brasileiro da Série C. Se o Vitória conseguir esses objetivos, está muito bem na fita. E hoje, começa a Copa São Paulo de Futebol Junho. A primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junho é três rodadas. O primeiro de cada grupo vai para a segunda fase. Então, e o Vitória tem jogadores talentosos nessa Copa São Paulo. Alain Pedro, Juan Nascimento, Ítolo. Então, Vitória tem jogadores talentosos nessa Copa São Paulo. E é bom, Vitória, jogar a Copa São Paulo, porque o Vitória dá mais bagagem e mais entrosamento a esses jogadores. Então, Ítolo, Alain Pedro, quem mais? É, Juan Nascimento, vão pegando mais experiência. E a Copa São Paulo é uma competição charmosa. É uma boa competição para os jogadores. Então, galera, se inscreva, deixe o like. Fui! E aí, vamos lá.